É isso aí galera, estamos chegando aqui na cidade de Santa Luzia Para acompanhar o Galo Carijó, o Itupi no módulo 2 Hoje eu vim acompanhando a minha digníssima esposa Vamos ser torcedores carijós desde o Ijefora em Santa Luzia Representando o Galo Carijó Então não se esqueça, curta a nossa página, acione o sininho Vê aquele like e vamos curtir o futebol raiz alternativa É, o Itupi, senhor Vamos ver Galão Tamo junto Galão Galão O que vai ensinar a gente o caminho do estágio Que a gente tá perdido aqui na grande Santa Luzia Chegamos a saída do futebol subversivo, estágio de premisa Caso do União Luziense, para ver o Galo Carijó Vamos estar lá dentro Tô achando que de repente vai ser o único torcedor aqui do Itupi Eu e Mozão Mas estaramos representando o JF E jogar o módulo 2 galera Perrengue é esse aqui Estágio tá aqui O busão não consegue entrar na rua Muito curta Galera tendo que descarregar aqui no meio da rua mesmo No meio aí da quase não torcida do União Luziense É perrengue, é por isso que a gente tem que sair desse módulo 2 Subir para disputar o Galão Mineiro do módulo 1 Ano que vem Lá no Mineirão, grandes jogos E é isso aí, tamo junto Seguindo a saga aí do módulo 2 O ônibus do Itupi travou a rua E o ônibus do União Luziense acaba de chegar Então os jogadores estão tudo descendo do busão aqui no meio da rua Tanto do Itupi que já desceram E agora do time da casa Isso é módulo 2 né galera Isso é futebol raiz Fala moçada do futebol subversivo Hoje é dia de futebol raiz O Itupi tá aqui representado Nunca jogará sozinho Estádio raiz módulo 2 Arquibancada de cimento Tá eu, minha digníssima esposa Nosso camarada aliado da seita verde Churrasquinho rolando também Filma lá o churrasquinho Churrasquinho, cerveja gelada Isso é futebol raiz E você... Mostrar aqui pra vocês quem que é estádio aí de módulo 2 né Estão aqui acompanhando o Itupi em Santa Luzia E aqui tem cervejinha não tem irmão? Cervejinha gelada Churrasquinho E o campo tá aqui velho Nada melhor Isso aqui em Libertadores você não acha não É só acompanhando aí futebol raiz módulo 2 Isso aí galera Quem tem amizade tem tudo Tô aqui com o Atos Que é da seita verde E tá aqui representando A torcida organizada Tribo Carijó Tem que gostar muito de futebol né Atos? Pra vir sábado à noite Exatamente E pra lendo pra pensar A gente Como eu sou americano e tal A gente tem um vínculo com a torcida do Itupi Principalmente com a tribo Saindo daqui tem que correr Porque tem que viajar lá pro Rio Quanto botar fogo também Então só tá aqui quem gosta mesmo Isso aí Isso é futebol raiz É correria É vir aqui em Santa Luzia Nesse estádio aqui Tipicamente de módulo 2 Pra curtir um futebolzinho Sábado à noite Valeu Atos Falou, valeu Tamo junto Olha, Tupizão tá ganhando 3x0 Intervalo de jogo Só pro meu tempo já é chocolate Eu tô aqui com o João E com o João São de Juiz de Fora Modo em BH igual eu Comendo aqui churrasquinho raiz Arquibancada de cimento E curtindo o Galo Carijó E aí galera, gostando? Galo, gostando muito É rumo ao acesso esse ano Esse ano vai vir Tomara né cara Começar a voltar a jogar no Mineirão Independência Exatamente Enquanto isso a gente tá aqui Em Santa Luzia Comer um churrasquinho E ver no Galo Carijó Valeu Olha, estádio raiz Tô aqui ó No lado da barraquinha Aqui do espetinho Cervejinha gelada Isso aí salva galera Cerveja Só módulo 2 Libertadores não tem isso não Você poder beber e ver o jogo E tô com o Ian aqui Torcedor do União Luziense E aí galera E aí, o que você tá achando aí do União Desastroço 3 a 0 pro Carijó Tô brincando Não, mas dá pra classificar né Dá Só acaba quando termina Olha, eu quero te dizer Que eu vou estar aqui Torcendo pro União Contra o Tupinambás Que é um futebol vivo De rivalidade O Bahia tá praticamente Já caiu E o Galo Carijó Tá se classificando Ih, respirou E faz a mão na cintura Já era Não pode falar que é boiola não Que é bullying Errou, errou, errou Isso aí galera Tivemos aqui em Santa Luzia 5 a 1 pro Galo Carijó Fim de jogo Estádio Raiz E vamos ter de novo aí Vlog dia 7 Ó E aqui é o seguinte Enganação Módulo 2 Torcida dividida Arquibancada de cimento É isso que te mostra Estou mostrando a minha cara Não sei de sacanagem Caralho, é que você é alto Deus abençoe Vai ganhar do Baeta Na última rodada Vai Vai, o Baeta vai tomar taca Não deu Nessa aí a gente está junto Não, porque eu Tupi não Porque eu Tupi Eu gosto de Tupi É isso mesmo Beleza Valeu Com Deus E é isso aí moçada Acabou aqui o vlog de hoje Dia 7 Tupi e Betim Lá em Juiz de Fora Vai ter vlog Futebol subversivo Nas Arribancadas novamente Nós Tupi e Betim